Já cantei! Canta de novo! A doura aranha subiu pela parede Vem a chuva forte e a derruba o tibu Já baixou a chuva, só tanto a churri A doura aranha continua a subir Ela é temosa de super brilhante Sabe, 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 nunca está contente O sapo, o ururu, está na menada de rir Canta sapo, canta maninha Ele está fazendo maninha A mulher do sapo está fazendo maninha Porque ele tinha maninha Porque, porque com o casamento Que te chama, pai? Canta outra Eita, pai! Canta! A boboletinha está no fogão Fazendo churro, macarrão para a maguinha Coti, coti, pena de pau Olho de vidro, nariz, pau, 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 pau A bobo foi morar uma casinha De fedar, da, 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 que cupim, pim, pim E saiu lá, lá, lá Logar de xaxa Olhou para mim, olhou para mim Ele fez assim Opa O elefante voou O elefante voou, voou e caiu A dor é a aranha O sapo da maguinha Quando a mulher do sapo tá fazendo maninha A mulher do sapo tá fazendo maninha Ele tinha maninha pro casamento O sapo tá fazendo Tinha maninha A mulher do sapo tá fazendo Tinha maninha Porque a mulher do sapo tá fazendo maninha A mulher do sapo tá fazendo Tinha maninha A mulher do sapo tá fazendo Tinha coisa na casa dela Ele é um Ele é um Ele é um Ele é um Pai Papai Papai Oi 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 Me dá, mulher, me dá Me dá, pai, o banquinho Vou cantar aqui Eu vou cantar aqui Na venada de rio Canta o sapotinha, maninha Tá fazendo maninha A mulher do sapo Tá fazendo maninha Canta o sapotinha, maninha Tá fazendo maninha A doura aranha Subiu pela parede Vem a chuva forte E a derrubou o tibum Já baixou a chuva O sol só tá surgindo A doura aranha Continua a subir Ela é temora De super pendiente Sabe, sabe, sabe O cara tá contente Obrigado, pai Ai, acredito seu Papai, eu vou cair Vai, eu canto a outra Foi embora Uma casinha De fetada De cupem, pem, pem De sair lá, lá, lá Magaxi, xaxá Olhou pra mim Olhou pra mim Fez assim Tá bom? Chega, né? Tchau, tchau